E vamos falar de oportunidade para você que tem buscado. O programa Via Rápida Emprego, em parceria com a Prefeitura de Aracatuba, está oferecendo cursos presenciais de graça com o início das aulas já em abril. A Priscila Andrade é quem fala com a gente sobre isso. Pri, são quantas vagas oferecidas? Bom dia. Muito bom dia para você, Jéssica. São boas 180 vagas. Como é que cursos Via Rápida se organizou para dividir? Porque tem modalidades diferentes. Dessas 180 vagas, 60 são focadas para cursos presenciais. Ou seja, é aquela que você vai fazer tete a tete com o professor ou a professora e já colocar em prática o que você está aprendendo. Por quê? São cursos de chocolateria, por exemplo, de unhas, design de sobrancelhas. Então você vai fazer tudo na prática. Os cursos são focados com 80 horas aula. Portanto, para esses cursos presenciais, tem até um endereço certo para acontecer em parceria com a Prefeitura de Aracatuba, que vai ser lá no Fundo de Solidariedade. Isso só para os cursos presenciais. Já as 120 vagas restantes, o leque é maior porque te dá a possibilidade de fazer esse curso pelo celular ou qualquer outra plataforma ou computador que você tenha em casa com acesso à internet. Eu estou falando de operador de caixa, balconista, manutenção de computadores. Tudo isso focado para que você obtenha de forma gratuita um curso rápido, justamente via rápida, que significa um curso onde você não para para pedir informação, vai direto para chegar até o seu certificado. E aí você conseguir colocar em prática no mercado de trabalho. O curso via rápida, ele também te dá uma ajuda, que é o Bolsa Auxílio. Essa Bolsa Auxílio é de R$ 210,00, mas lembrando, tem alguns requisitos, como por exemplo, você só recebe de uma vez só quando termina o curso e também quando comprova que tem mais de 75% de frequência escolar. E como é que você vai fazer as inscrições? Pelo endereço, é somente pelo site, que é cursosviarapida.sp.gov.br. preste atenção na data, que é até o dia 21 de março, de forma gratuita. Poxa, não tem internet em casa? Tem uma opção boa, porque você pode, a partir de hoje, até o dia 21, vai lá na Avenida Valdemar Alves, número 50, até umas 4h30 da tarde, lá no Balcão de Empregos. Lá você só fala assim, ó, quero fazer minha inscrição nos cursos via rápida. Um colaborador vai te orientar e ceder uma mesa, ceder o computador para que você faça a inscrição. O cadastro é de forma simples e há convocação só pelo e-mail. Portanto, você tem que ter um endereço válido de e-mail. E o público-alvo, dona Priscila? O público-alvo são pessoas a partir de 16 anos até a idade que quiser. 40, 50, 60, não importa. A única certeza que você tem que ter é que, com conhecimento, você abrange suas possibilidades e de boas oportunidades na vida. Jéssica? Muito bacana. Sempre é tempo de estudar, de aprender algo novo, de agregar e trazer isso para a nossa vida. Então, é uma oportunidade tanta que você, claro, não pode deixar passar. Obrigada pelas informações, Pri. Obrigada. 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 Obrigada.